Vamos lá. Começando mais um craque raiz aí. Solta aí, Mário. Vamos lá. No... Não, 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 não. Que isso? Deu chapéu. Deu chapéus. Dominou, deu chapéu. O goleirão saiu, deu chapéu. E faz o gol de cabeça. E o zagueiro também foi legal porque não quis machucá-lo, né? Vai, dá o chapéu, dá o chapéu. O zagueirão foi chutar, atirou. Muito bem. Golaço, gol sensacional. Aí, ó. Falta, ó. Canhoto é uma coisa impressionante como eles batem bem na bola. E o goleirão tava um pouco acima do peso, mas deu pra ir. Só um pouco. Ferroviário 7, União, Água Cumprida 0. Nossa. De bike aí, ó. Golaço. Parabéns aos ferroviários. 7 a 0. Eu que me lembro é muito o Filipão, né? Parreira. Tomaram de 7 lá no Belo Horizonte. Né? Ó, mete a bola. Vai. E dá a bicicleta. Ao contrário aí, galera. É um golaço. Gol bonito, hein? Que pariu. Vamos lá. Solta o outro. Muito gol de falta aí, ó. Batida... Ah, sabe batida perfeita, né? Ela vai reta, ó. Sem muita força. No gol, certo. Como os jogadores da VAR já tem muito mais talento. Aí você foi pelo celular, né? A igreja até tocou o sino da igreja lá em cima, ó. A igreja tocou o sino. O padre tava assistindo. Né? O goleirão saiu desesperadamente. Aí o outro gol também, por celular... É parente, né? É parente. Olha lá. Caraca. Gol bonito, né? Aí... É, hoje não tem mais isso, não. Não, e esses caras sabem bater melhor na bola do que os caras que jogam hoje. E a batida certa, pega apoio, tudo certinho. Esses já são mais... Mais raiz mesmo, né? Olha lá. Não tem muita velocidade. Aí os caras descalços. Aí, ó. Chutaço. Aí o cara tá sem camisa. O que também é legal. Não tira o talento dele, ó. Ó. Não tira a beleza do gol, né? Um gol bonito. O goleirão tenta aí, mas não vai, ó. Esse já é... Vai. Velocidade... O zagueiro tá de brincadeira e três dedos. Foi o cara que começou a jogada. Boladovale.com.br Ele que começou a jogada, que meteu. Depois, ó. De três dedos, ele faz o goleiro. Deve ser o articulador do time, né? Uhum. O reativo, né? Fumacê. Mil grau. Fumacê. Tá lá. Vai. Dá o tapinha. Por cima. Caraca. Que golaço, velho. Eu gosto de gol assim. Aí a falta. Ah. Não dá pro goleirão, né? Essa falta aí, né? Que goleirão. É, foi o maior. Dá pro goleiro. Mas foi bonito. E por sinal, craque raiz é isso. Supercessão. Mesma roupa. Tupac Jacur. Tênis do Jordan. Máscara também. Aqui, ó. Use máscara. Valeu?